Marcelo Amil Cresce é um dever do município. Nós vamos aproveitar a estrutura do edifício garagem no centro para construir 18 creches, sendo duas delas exclusivas para crianças especiais. É possível, cabe no orçamento e nós vamos fazer. Eu estou pedindo essa oportunidade de você. Eu sou Marcelo Amil, candidato a prefeito, meu número é 65 e eu peço seu voto. Marcelo Amil